Uma ótima tarde a todos. Hoje nós estamos no Sítio Poá, porém o Sítio Poá foi reformulado. Então chama-se agora Sítio La Capela. Então é um espaço muito bonito, que tem uma área externa, tem aquela parte do salão, e tem também onde rolam as cerimônias, uma igreja muito bonita, parece aquelas cerimônias de novela, de filme. Depois a gente vai conhecer um pouquinho. Enquanto isso, vamos ver como é que está ficando. Mudamos o projeto de novo, íamos montar uma trave, porém analisamos o espaço, e de acordo com as barras que nós tínhamos aqui, com as ideias, surgiu uma outra coisa que está ficando muito legal. Vamos conferir. Já que meu Deus pensava, quando criou você, acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao seu lado eu vou estar. Nas horas mais difíceis, eu contigo vou chorar. E onde quer que a vida te levar. Parte interna do La Capela. Alguma das vezes, o DJ ou a banda, ele fica aqui nesta área. Porém, devido a quantidade de mesas, nós reformulamos o espaço. Então, aqui ficarão concentrados os convidados. E a parte interativa da festa, vamos dizer assim, vem pra cá. Galera, já montando tudo. Mais uma vez, personalizando toda a estrutura. Estamos trabalhando com uma estrutura, vamos dizer que em T, só que bem diferente. Então, pra quem não conhece, esse aqui é o Espaço La Capela. Um espaço muito gostoso. Aqui em Poá. Mais tarde, o vídeo final. De tudo isso aí. O que será que meu Deus pensava? Quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. E será que ele lembrou quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, de joelhos a ele, eu orei. Me abençoou, Deus me abençoou, Deus me abençoou, Deus me abençoou, Deus me abençoou. Eu luto mais do que eu podia imaginar Imagina É tão bom ter alguém por perto Pra você se sentir completo Ter a mão que te leva pro futuro Vieslumbrando o horizonte seguro É tão bom viajarmos juntos E viver aproveitando tudo Amanhã vai ser melhor que hoje Novos sonhos ao amanhecer Imagino milho de sorrisos Cada um com seu jeito de ser Mais ligados no mesmo destino O amor feito eu e você O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito É tão bom ter alguém por perto Pra você se sentir completo Ter a mão que te leva pro futuro Vieslumbrando o horizonte seguro É tão bom viajarmos juntos E viver aproveitando tudo Amanhã vai ser melhor que hoje Novos sonhos ao amanhecer Imagino milho de sorrisos Cada um com seu jeito de ser Mais ligados no mesmo destino Agora é o seguinte Mantém, mantém Tô filmando a galera desse casamento Vai lá pra minha página no Facebook Vamos ver se o pessoal desse casamento É mais animado do que o de sábado passado Valendo Quem é os olhos vai sair do chão agora Um, dois, um, dois, três Próxima, 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 pr O que é isso?